Mais um capítulo da novela Larissa Manoela e seus pais. Silvana Taques se manifesta. A mãe de Larissa diz que não se arrepende das ações com a filha. Acompanhe. Como é que eu vou me arrepender? Eu posso ter errado. Qual é a mãe que não erra? Qual é a mãe que não briga? Ah, eu não vou fazer aquilo. Não faça isso. Eu acho que não existe. Ela sempre foi de uma personalidade, assim, muito, muito forte. E ela, com o jeitinho dela, ela nunca foi agressiva, dizer, eu vou fazer. Mas ela, ela sempre expunha a vontade dela.